Olá, meu nome é Gabriela Rudieri, eu tenho 26 anos e sou natural de São Caetano do Sul, São Paulo. Eu sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e me preparei durante 4 anos para o concurso. Esse ano eu sou uma das 3 mulheres que foi aprovada e por isso eu gostaria de deixar uma mensagem às outras mulheres que estudam para o concurso. Basicamente, confie em vocês. É muito comum a gente duvidar da nossa capacidade, a gente achar que não é o suficiente o tanto de tempo ou o quanto que nós estamos estudando, mas isso é um sentimento comum. Inclusive, eu me senti assim e continuei sentindo até o momento que eu vi o meu nome na lista de aprovados. Então, confie em vocês e continue estudando porque uma hora vai dar certo.